Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia, seu nome, amor, eu não vou lhe jamais Mesmo querendo, eu não vou me guinar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Nem quis não saber o que ouvi de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Bastaria, a meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia, seu nome, amor, eu não vou lhe jamais Não me abandone jamais Oh, 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 oh não vou lhe jamais Oh, 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 oh não vou lhe jamais Muito bem, Marcelo Luz se apresentando ao vivo no programa Odorico Carvalho. O que eu vou fazer agora também fez parte dos anos 80, só que uma coisa... Mostra um pedacinho para a gente tocar mais músicas, senão não fica só em quatro músicas. Uma coisa mais diferente, também dos anos 80. O calor penetrar, lamba de iluminar, a pessoa nos levar no caminho do sol, o sol nos levar pelas águas do mar. Essas ondas dourar, um pedaço de inóis. O calor pra sentir, lamba de colorir, uma força sair, a certeza de ser. De poder dividir, de poder melhorar, na barro que chegou, no momento de amar. Venha pra dançar, dançar, deixa sem parar, deixa o corpo lampar, deixa a hora passar, passar. Venha pra dançar, 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 deixa sem parar, deixa o corpo lampar, deixa a hora passar. Muito bem, vamos aplaudir aqui, Marcelo Luz Aí é o grupo Kaoma, que era um grupo brasileiro Que estourou primeiro na Europa Aí que chegou no Brasil, essas coisas que acontecem Música americana também, dos anos 80 Você gosta, você cortou o colar, você gosta de fazer? Americano, inglesa, mostra aí alguma coisa Aprende Música 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 que tocava. É por aí. Por aí, né? Não vou me arriscar, não. Então, é o seguinte, eu estava lá em Fortaleza anos 80, parece que não passaram ainda. 30 anos e todo fim de semana tem shows e eventos ligados para os anos 80, 10 até os anos 60. Sempre com um grande público, né? O que é que você gosta de tocar mais dessa época aí? Bom, já partiu para Jovem Guarda. Perdi você porque eu julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer Já não vai chorar Já perdi seu perdão por tudo que fiz Só teu amor Me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Vem com seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito De alguém para mim Vem, vem me ajudar Porque a noite é fria Sem alegria E agora Ao vivo Você bem sabe E não me prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir Se você quer partir Pra viver Uma vez em que a noite é fria E o mundo inteiro Adeus Mesmo atende Eu votaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor Nosso amor ainda existe De carne E não há razão pra ser tão grande Menina veneno 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 Menina veneno